É, unidos no castelo infinito, por ordem dele Tremores de desespero, agora eu sinto a flor da pente Foi graças a que o que achamos a vila Dos ferreiros, vamos deixá-los sempre Quem desafia não pode ter um amanhã Essas foram as ordens dadas pelo amor Pá, pá, pá e não me toque Sua venda, loucidade é forte Ah não, eu fui decapitado Então, faz feio meu morte Então vou ir para longe de pilar Já não sei que não, eu ando com muita raiva Com o corte dele, tamo separado Me chama o caraco, é um ano muito relaxado Então corte novamente, vemos que se surpreende Mas entro sou eu, com a tristeza em minha frente Eu tô só, de frente, porque agora eu tô aqui De frente, me chamem de Uragui Finalmente alguém na história, então vou te compreender Parabéns pelo garoto, descobriu nosso banho É ativamente fraco, então desisti Ah, ah, isso me deixa triste Pra que eu grito e te ensurdeço? Ei! Pra que tanta gritaria? Ah! Eu vou te dar soma em uma Bola sangrenta de alegria Menino, cigacos do que tá acontecendo Com tantas cicatrizes, porque cê não tá Amor é... Entre trofões, que tu ainda faz? Vemos que vocês são fracos demais O melhor de fato é claro, não morrerá Fraco, fraco, vou te matar Bela intuição Outro com uma maca na testa Sua espada mudando A vermelha, a cor dela Que memórias são essas? De um passado, onde estão? A espada é daquele que quase mata a visão Sentimentos Tantas emoções Tô acentando Na começo as evoluções E no ar da tristeza Basta na minha cabeça Alegria Relaxando E o forte o nervo Me consiga ser um falhaqueira Ei! Dragão de madeira Ei! Bateu tanto Oh! Eu só tenho Oh! Oh! Eu sei que tá batendo Isso desce Então vem Só pra não se juntar Formando Corroga o bem Isso é um fato Todos humanos são fracos O Lua Super e o Quartos Não adianta cortar Ou tentar decapitar O garoto fica ao rápido E como o sol está a dançar Outro esmaga no chão Procure a rota emoção Achou, mas veja que não pode cortar ainda não Selvagens que irritam dose Rancor e hostilidade Nada além de ódio Aqueles que se banham em maldade Prazer o mais forte que tem Zorrako tem Dragões de madeira do sol agora é minha gente Esse é um merdinha malvado Não gosto do que tô fazendo Você que atormenta o fraco Tenta cortar o pequeno Isso é pura, hein? Justiça, você é Covarde Dragão e tá Atacando conforme os tambores batem Resumida e chão com raiva Usa me ordena a palavra Fala na boca, vagabunda Dá muito amor pra nada Tá comendo bastante Rosso batendo o tambor Será que é suficiente? Take chutes com quem ganjou Flexível como chicote Seu tempo tá acabando Ah! Baby, eu odeio humanos De nada adiantar Aparece a marcar Todos os manos vão Um dia vão acabar Para de vir Atrás de mim Me diz pra quê? Pra que tanto ódio? Eu disse Pra não seguir Não Atormentei o dócil Vem tão desce de garoto O sol já tá chegando Ah! Vai correr atrás de mim Sua mão queimando Ah! Tá do meu fim Chega mais em prau Porque finalmente um ânimo Alcançou o sol Sentimentos Tenta de emoção Você tenta Pra começar a revolução Sentindo A arma de estesas Quando você na minha cabeça Alegre Relaxando E o ódio não Esqueceu Eu sou minha alqueira Ei! Dragão de madeira Ei! Bateu o doutor Oh! Eu só dei dor Oh! Eu sei que tá batendo Isso desce Então é essa Pra não se juntar Formando Corroga o dente Isso é um voto Todos os humanos são fracos Quando eu sou um perigo pode Põe-põe-pão E o 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 e Obrigado.